A Foch, nós estamos lascados, velho. Ai, meu chapéu amado. Ô, faz ligeira uma fogueira. Vamos fazer a carne ligeira antes que eles vêm pra cá, Foch. Na moral, que eu tô com muita fome, cara. Mano, eles vão subir aqui, velho. Não faz nada, pô. Relaxa. Confia na calca. Não, não, Fabinho. Eu tô fazendo uma, pô. Opa. Ai, Fabinho. Eles estão aqui embaixo, Fabinho. Relaxa, pô. Quer carne também? Não, eu já comi. Tô comido já. Ah, eu vou colocar dois. Cadê eles, pô? Amanheci comida já, mano. Mano, eu vou largar dinamito lá embaixo, velho. É os aranhão, pô? É, os aranhão, pô. Ai, pera. Ai, pera. Ai, pera. Cadê os bichos, Fabinho? Eles estão subindo, velho. Os bichos estão subindo, Fabinho. Tão lá, tão lá, tão lá, tão lá. Não, não, não. Tô aqui, aqui, ó. Ah, errei. Caraca, mano. Ai, mano. Mano, me cuida que eu tenho que comer, pô. Fábio, 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 Fábio. Caraca, Fábio. Pera, pera, eu comei longe. Vamos fugir. Caraca, Fábio. Caraca, Fábio. Aqui eu dou conta com o Quark Flash. Ah, eu tô. Caraca, 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 caraca. Ai, meu Deus, ó. Ai, errei. Mata, 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 mata. Fabinho, beijo, Fabinho. É o bicho, Fabinho. Ai, Fabinho, corre, 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 mano. Corre que nós não temos fogo. Eu só venho pra dar conta, Fabinho. Nós não temos? Não temos fogo, velho. Eu falei que o spray acabava. Pô, vocês sabem que eu não acabava o spray. Cadê você? Aqui, ó. Eu posso largar a Molotov. Eu só tenho dois Molotov, mano. Ah, se eu desci, você ficou aí em cima. Eu tô fazendo Molotov, velho. Como é que faz Molotov? É... Álcool e... Pano. Eu tenho bastante álcool. Eu só tenho dois. Eu também. Deixa eu montar aqui, pô. Me dá cover. Me dá cover, me dá cover. Se a gente tivesse bastante álcool, a gente matava o bichão no fogo, mano. Mas... Cadê? Vamos atacar, vamos atacar. Fabinho, vai dar ruim isso aí, Fabinho. Nós vamos perder nossa mochila de novo, Fabinho. Relaxa. Vamos matar o bichão no fogo. Ô, tu tem bastante Molotov? Tem quatro. Tá quatro? Olha, eles foram embora. Eles foram embora. Ih, eles foram lá pra cima, pô. Vamos deixar eles ir? Vamos deixar, mano. Vamos deixar. Nós não vamos dar conta, mano. Nossa, velho. Olha, como é que cancela essa bagaça aqui agora, pô? Eu tenho que ir no inventário e pegar machadinho. Vamos de katana, que eu quero dar mais... Ixi, eu tenho que beber água, cara. Bebe o teu odre, pô. Você tem o odrezinho? Tem, tem o odre. Fechou, fechou. Eles estão descendo, Fabinho. Eles estão descendo, Fabinho. Mas o que tu acha? Vamos ligar uma Otávio? Cara, o foda aqui é dois, mano. Eita, caí, caí. Eita, Fabinho, caí. Eu como? Minhaca. Morreu? Não, não, não. Eu não cheguei a morrer. Eu tô com medo, gente. Eu vou tacar fogo neles, eu vou tacar fogo se eles virem. O foda é que eu tô com meia vida, mano. Se eu tomar um remédio, se eu precisar do remédio depois, eu me quebro, mano. Poxa, eu vou tacar fogo neles. Se eles virem, mano, só. Se eles virem. Eles estão vindo? Ai, gastei um à toa, velho. Foi mal. Ah, não, Fabinho. Eu vou fazer outro mal. É que eu chumei a atenção deles. Eu chumei a atenção deles. Eles estão vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, bichão. Faltou álcool, mano. Não, não pode me fazer bomba, velho. Pega aí, tocou fogo nele, Foch. Eu tô vindo, eu tô vindo, eu tô vindo. Ai, ai. Ah, não, velho. O bicho... Gastei outro malotável à toa, mano. Aqui, ó. Boa, Foch. Ai, Fabinho, ai. Sai, sai, sai. Deixa ele queimar. Queima, trouxa. Deixa ele queimar. Deixa, caraca. Não, morreu. Boa, 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 boa. Trouxa. Acabou meus malotáveis. Nossa, Fabinho, ele quase me matou, mano. Deixa ele queimar, deixa ele queimar. Morre, bicho feio. Eu vou tirar a flecha nele, Fabinho. Eu tô aqui mais um malotável nele. Não morreu essa praga ainda. Não morre? Eles estão mais fortes? Não morreu. Com quatro malotáveis. Ah, mas eu vou pegar meu string. Ai, tá sem pedra. Morre, desgranha. Foch, faz o seguinte. Dá cover daí. Nossa, velho. Eu vou bater ele. Eu tô tirando. Aê, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Vou catar minhas... Vou catar minhas... Péle do Ben 10. Essa é a verdade, mano. Pô, mas não tinha outro, velho. Tinha dois bichão, pô. Ô, eu coloquei onde a pele dele? Tá no inventário. Não, mas onde foi parado o meu corpo? Pera aí. Deixa eu equipar aqui também. Onde que tá? Que eu não tô vendo. Tá na perna, velho. Ah, nos pés, na perna. Ah, eu levei aquela com... O teu foi no braço, pô. Pô, calma. Pera aí, calma, mano. Pera, que emoção, velho. Nós temos que chegar na neve hoje, pô. Nossa, de trouxa. Ai, meu Deus. Olha quanto trouxa. Aqui não tem que vazar, Fabinho. Aqui não tem mais fogo, pô. Não, vamos descer aqui, então. Vem, vem, vem. Aonde? Nós temos que ir pra neve, pô. Chega aí. Fabinho, não facilita que ele vem atrás, pô. Olha quanto trouxa aqui. Meu Deus, você tá ficando cada vez mais hardcore, velho. Fabinho do céu, acho que ele tá vindo, mano. Vem pra cá, Fudge. Onde eu tô? Eu tenho flecha que eu tenho, mano, que eu posso ajudar na flecha só. Não, vamos descer. Vamos em direção à neve lá. Bora, bora, bora. Aqui no jacaré, que é essa região que é cheio de jacaré, velho. Tá ligado, né? Aham. Mas tem aqui o jacaré e trouxa. Além de nós, né? É. Dois sempre vai ter, né? Pera, tem coelho, tem coelho, coelho. Coelho? Mata, 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 mata. Aqui, ó. Aqui não tem coelho, pô. Deixa eu pegar esse limbo, deixa eu pegar esse limbo. Ah, eu tô sem pedra, velho. Ah, velho, espantei e não vi que ele tava aqui, mano. Pera aí. Pô, mano, tô triste agora. Não tenho pedra pra esse limbo, mano. Eu só tenho essas pedras grandonas, mano. Caralho, essa coisa... Não morre, velho. Morre não, pô. Eu fiquei triste, velho. Fique triste que eu não tô chorando uma pedra pequena, Fudge. Nossa, gastei três pedras e não matei coelho nenhum. Eles não morrem, eles tão tudo fortes. Os bichos, os trouxas. Meu Deus, eles respawnam do nada, Fabinho. Aham, eles são coelhos mágicos. Ó o lagarto, ó o lagarto. Eu não sei como acertei ele, velho, eu juro. Foi muita cagada. Matei o lagarto. Caralho, coelho, como é que ele fugiu, mano? Na moral, eu tô ficando bolado que eu não acho pedra pequena, cara. Tá errado? Tá achando pedra, pô? Aqui também não tô achando, mano. Bora então. Guarda teu... Pera aí, pera aí. Ó lá, tem dois, ó. Ah, meu Deus do céu. Ficou fazendo zigue-zague. Posso tentar acertar com a tua pedra? Pega, pega. Um acertei. Acertei não. Matei dois. Matou, matou, matou. Matei, matei dois. Nossa, matei três de uma vez. Caraca, velho. Fabinho mitou agora, mano. Fabinho mitou. Hashtag Fabinho mito, galera. Olha isso. Matei três coelhos com uma pedrada. Caraca, mano. Ó, mitei, né, Foch? Pode falar, cara. Nossa, mano. Essa sim, mano. Essa. Fiquei de cara. Aqui, ali, ali. Eu sou muito caçador de coelho, velho. Eu comecei quando que era, era ontem, que eu matei os passarinhos. Aham, pô. Matou o passarinho lá, de cima da escada. Da escada, velho. Pô, eu sou bom no shaming, né? Meu Deus do céu. Opa, foi, me arrubei da carne, pô. Não, não. Eu peguei a carne também. Carne fresca, comestível. É. Pô, agora nós temos pele de coelho. Ó, o que nós podemos fazer? Roupa de frio, botas de pelo de coelho. E aljava. Pô, só tenho duas peles de coelho, pô. Ô, o que que é só aljava, velho? Ah, velho. Não sei, não. Bom, vamos deixar eu fazer a roupa de frio. Tá, roupa de frio a gente precisa de pele de coelho, só precisa uma. Nós temos que achar... Nós já temos duas coisas. Agora nós temos que achar os... Ah, mano. Como é que é o nome que é bagulho lá? Ô, pistola de perdeneira com luz. Como é que faz? Uma fita, uma lanterna e uma arma. Não, nós não temos uma arma, pô. Porra, arco artesanal com luz. Dá pra fazer luz no arco, Foch? Pega a lanterna, fita, arco e flecha. Vamos, ó. Uma fita, o arco e flecha, só o arco, né? O arco e a lanterna. Olha, velho. Eu coloquei uma lâmpada no meu arco. Nós vamos perder a lanterna ali, Fabinho. Ah, eu perdi. Tá no meu arco agora. Ah, eu só uso o bico igual, pô. Não, eu não vou deixar, mano. Vou deixar pra... O que é você? É aqui embaixo. Como é que eu troco as flechas no R? Eu quero a flecha da besta. Olha aqui. Como é que ficou? Eu aperto L, ó. Não, eu não ligou. Eita, como assim? Como é que eu ligo a luz, pô? Pois? Não. Acho que é só de noite que ela aparecer. Vai, top, hein? Vixe. Bora, bora, bora. Vamos pra neve, vamos pra neve. Peraí, é um episódio melhor que o outro, hein, Foch? Isso é louco, velho. Caraca, o Fabinho tá mitado hoje, galera. Nossa, velho, eu tô muito cagado. Caraca, o Foch que pega na tosse bem no meio do vídeo. Rapaz, pô, lembra que eu também tô... Olha os trouxas, olha os trouxas. Ah, agora que eu vou me divertir. Não, não, mano. A tua flecha acaba, velho. Muito trouxa. Meu Deus. Caraca, mano. É muito trouxa, velho, em um lugar só. Tem que respirar, tem que respirar. Vamos reto aqui. Olha o meu coelho, olha o meu coelho. Ah, não, Fabinho. Vou matar com... Ah, não, Fabinho. Não, 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 não. Paremos, Fabinho. Não, não, não. Não, não, não. Então, mas o Tecnócio ainda tem, filho. Não, paremo, Fabinho. Paremos. Como é que a mira hoje tá forte? Tá cavalo? É? Matar mais um lagarto, né, cara? Ô, velho, Tecnócio ainda tem a top, hein, mano. Os caras são zica. É, pega a carninha do lagarto. Passa um pra eles aí, seus granolas. Vambora. Vou pegar a pedrinha. Ô, velho, eu vou caçar uma da... Peraí, peraí. Cara, a gente tem que chegar bem quietinho. O problema é que esses coelhos a gente não enxerga, velho. Por que anda devagar, pô? Olha lá. Olha lá. Olha os dois lá. Matei uma cagada, Fabinho. Matei uma cagada, Fabinho. Matei dois, Fabinho. Caraca, mano. A gente é muito caçador, velho. Caraca, Fabinho. Matei dois, mano. Ô, no steering é massa de caçar, velho. Tu não merece só palmas, velho. Tu merece tua cantina inteira, Fabinho. Tá certo. Olha lá. Lagarto, lagarto, lagarto. Ô, bora lá pra neve. Nós estamos... Lagarto, lagarto. Nós estamos mitando demais. Ô, peraí. A lanterna, ela tá ligada, Fabinho. Tá ligada, lá? Olha aqui na pedra. Pois é, velho. Mas só que não aparece, né? Paguinho, vai gastar. Vai gastar toda a minha bateria, pô. Azar, agora foi. Vamos lá pra neve. Ô, sabe uma coisa que eu acho... Sabe uma coisa que eu acho que poderia ter aqui, Fabinho? O quê? Cobras. Cobras? Imaginou se andasse e achasse uma cobrana, cara? No meio do lado, tá? Tem cobra no... 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 Eu acho que não. Eu lembro que no farming tem. Ah, no farming sim, né? Uma... Uma... Uma dizinha lá. Imaginou o Fabinho achar uma cobra no show que o que o Fabinho ia fazer? Pô, antes. Eu ia carnear ela, pô. Ah, eu ia matar também. Olha, estamos chegando na neve, rapaziada. Meu Deus do céu, Berg. Vamos lá. Tomar que nós achamos o Javalizinho. Javalitre? É... Ô, como é que é o nome? Guaxininha, é? Guaxininha... Ele não faz ídia pro tubo, pô? É, não sei, pô. Pô, matar a guaxininha no voodóquio, pô. Ô, agora eu ganhei índia, rapaziada. Ô, coi, ô, coi, ô, coi. Ô, coi. Ê, cansei, cansei, cansei. Caraca, esses coelhos, corre. Ô, tô pior que... Como é que não vai passar frio lá na neve, não, faixa? Pois é, nós vamos ter que fazer roupa de frio, não. Mas é em volta da região da neve. Onde que foi parar meu... Fabinho, pega tá certo, senão tu vai perder tudo que eu sou extra, mano. Lagartão aqui, ó. Ah, moleque. Peguei outro coelho, quer ir? Eu tô cheio de coelho e acho que tô cheio de radar também. Pô, é bom que nós pegamos bastante pele de coelho, porque nós... Ih, eu tô cheio já, velho. Só que eu preciso da pele, tá ligado? Aham. Não, fica parado, bichinho. É. Peguei outro. É. Hoje a mira tá cavada, velho. Hoje tá, mano. Hoje tá... Deixa eu só pegar umas flechas de volta, que eu não vou deixar aqui, não. Pega as flechas, meu. Ó, que precisa... Ainda mais essas de besta. É... É só achado, mano. Não tem como você fabricar. É sério? Aham. Quantos que eu tenho ainda? Ó, Fabinho. Ó. Ó o buracão aqui. Deixa eu ver quantos espéries eu tenho, Faixa. Ó, mano. Ó, eu tenho 100 espéries de coelho já, velho. Eu posso terminar a cama do cabaré, pô. Verdade. Ô, Fabinho. O quê? Essa bagaça aqui... Parece que tem um lugar que... Só na caverna aqui no meio do... Tá, lá por dentro, no cantinho. Ó, lá, né? Lá, lá, ó. Não, não, não. Tinha a flecha, mano. Legal, querenteiro. Você tava vendo esse negócio aqui? É, eu lembro que uma vez eu e o Portuga caímos lá. Tá certo. Eu só vejo o Portuga na circateira aqui, Fim. Tá certo. Pô, deixa eu ver aqui meu mapa aqui. Aqui pra cá, né, Vipo? Pra cá, pra cá. Ó, nós estamos aqui... Ó, pra esse lado nós não... Peraí, você pedrinha. Pedrinha. Fabinho, pra cá nós não... Nós não conhecemos... Ó, que massa, mano. Vai desenhando o mapa. Vai o quê? Vai desenhando o mapa conforme nós passamos, velho. Vai? Ó, pra esse lado nós não descobrimos ainda, Fabinho. Vamos descobrir esse lado aqui, ó. Vamos. Verdade, né? Você tá explorando agora, né? Olha, ó. Ó, conforme a gente vai andando, vai aparecendo o mapa, velho. Sim, ó. Vai, tipo, desenhando. Top. Ó, são muitos desenhantes, tem aí, Fim. Ó, e como é que pode? Só, tipo, o alfinetezinho tá... Ó, aqui na frente tem uma cabana. Ó, meu estômago tá pela metade, velho. Vai ter que comer. Meu já tá em vermelho, né? Vamos comer antes que... Nossa, nós já exploramos quase todo o mapa, Foge. Aqui tem uma caverna, mano. Nós nunca entramos nessa caverna. Bora entrar? Vamos comer primeiro. Pra não dar bala. No item adicionado vai fazer. Faz o foguinho aí. Faltou esse aqui. O que tem aqui, pô? É. Cadê, pedra? Tem que fazer uma pedra pra eu comer, velho. Tem carne aí, pô? Tem. Vamos comer uns coelho. Vamos. Bota um, bota um. Bota um fogo. Ah, pode ser. Vou colocar dois coelhos e vou colocar uns passarinhos que eu cacei também. Porque tu vai ter que experimentar o meu passarinho. Tá, não. Espera esse coelho. Pujar louco. Ô, Fabinho. Será que aqui nós... Ó. Nossa. Nossa. Por pouco, velho. Fabinho tá... Ah, não, Fabinho. Fabinho também tá longe, galera. Ó, vem comer, Fabinho. Vem comer. Pode ir. E o passarinho? Bora entrar aqui dentro e vai ver o que tem aqui, Fabinho. Pera, pera. Tem mais carne, pô. Come o passarinho que eu deixei pra você. Come o passarinho, hein. Que passarinho bom é esse, Fabinho? Toma uma aguinha. Ai, agora estou hidratado. Delícia. Cara, eu acho que... Viu, Fabinho? Pelo mapa, nós nunca é tremo nessa caverna, não, mano. Não, né? Pelo mapa, não. É o que eu saiba, nós não tremo. Bora descobrir o que tem lá embaixo? Vamos, 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 vamos. Metei a cara aqui. Travou, travou, travou. Ei, ei. Tá mal esse travado. Liga o... Tomara que não tenha bichão aqui, mano. Nossa, eu não lembro dessa caverna. Eu também não, velho. Eu acho que a gente não veio aqui, porque senão ia estar no mapa. É, no mapa eu não mostro que a gente já veio aqui. Então mostra aqui não. Então a gente não veio ainda, não. É, a gente não veio, Fabinho. Tem mais um lugar pra descer aqui, tá? É, é verdade. Eu não lembro desse lugar aqui, não. Bora explorar? Ou você quer deixar quieto? Não, bora, bora. Cada caverna é emoção a mais pra gente. Não, cara. Eu quero achar pra terminar de montar minha arma. Ah, aquela arma antiga? Antiga, é. Nossa, eu vou ter que virar o mapa inteiro, mano. Vai, vai. Só que eu lembro que uma vez a gente tinha conseguido, velho. Já tinha essa arma. Sim, velho. Ixi, tem que pegar roupa? Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Roupa de mergulho, pô. Pera, mas tem que usar roupa de mergulho, Fabinho. Opa, não, beleza. Eu abro o Manuel pra pegar a roupa de mergulho. Vai querer mesmo? Bora, bora. Bora. Como é que vai ter lá? Ixi, velho. Meu cilindro tá acabando, Foch. Pera aí, Fabinho. Vem aqui. Foch, Foch. Como é que eu equipe o cilindro? Só bota o cilindro e a mochila, pô. Não, aperta o lugar. Ah, bom. Fabinho, tem pinta aqui embaixo, Fabinho. Pera. Eu vou largar uma dinamite lá, Fabinho. Eu não tenho mais dinamite nem bomba, velho. Eu tenho dinamite, pô. Ah, não tem molotovia pra fazer bomba. Tem um álcool. Só táxi, só táxi. Só táxi. Tô só arregaço que vai dar. Nossa, subiu o pinto até aqui em cima, velho. Ô, velho. Tu me empurrou, mano. Caraca, mano. Se machucou? Não. Não foi mal. O que que nós temos aqui? Temos gasosa. Ô, pera, pera. Gasosa? Ah, eu acho que eu tô cheio de gasosa, velho. Deixa eu ligar meu bico. E agora eu tô sem lanterna. Tem a panela de pressão, fazer uma sopa pra nós. É? Tem coisa pra cá, Foz. Eu acho que tem mesmo, mano. Nunca entendi essa caverna, velho. Ô, tem uma... Passagem. Opa, opa. Tem... Pera, Foz. Eu acho que a gente já tava aqui, já. Não. Mano. Mano, não acredito que nós temos aqui, Fabinho. Mas lembra que nós falamos antes? Caraca, velho. Olha o que tem lá embaixo. Não, né? Abaixo tem bicho gigante. Tem uma de um bula, velho. Vamos ver o que que tem nessas cabaninhas aqui. Ô, lembra que antes falamos zoando ainda. Aham, ô, Fabinho. O que que tem lá? Caraca, mano. Nós entramos na cratera do meteoro, rapaziada. Olha a... Pega aí. Médio. Médio. Velho, na moral, já... Velho. Cada dia só por cima mais. É uma metade atrás da outra nossa. Achei a foto da árvore da macumba aqui, ó. Ó, Tom. Tem um X nela, velho. Deve ser a das coisas da arma lá, Foz. Algum... É. Alguma coisa tem, mano. Ó, peraí que tem uma coisa aqui. É, as coisas das armas, mano. Caraca, velho. Tá, Fabinho. E agora? Aqui será que é o fim da linha? Não, aqui tem mais lugar pra ir, Fabinho. Aqui não vai voltar pra dentro do negócio, pô. Eu acho que não. Acho que não vai voltar pra dentro. Quanto mais dentro, melhor. Ei, ei. Eita, que a lagante. Travou tudo, velho. Caraca, mano. Nós entramos na craterinha. Não tô acreditando, velho. Peraí, louco, cachoeira. Entramos dentro do buraco, galera. Ó, pra cá nós não passemos não, Fabinho. Ó, entramos. Pode descer? Felícia. Vamos. Escorregando, vai, vai. Deixa eu ver que daqui a pouco ainda vai andar lá embaixo do buraco, velho. Ui. Ah, tem trouxé, tem trouxé, tem trouxé, tem trouxé, tem trouxé e tem pinto, tem trouxé e tem pinto, velho. Ó os pintos vindo, mano. Ó os pintos vindo, moleque. Os pintos ninja, né, mano? Caraca, mano. Outro pinto, velho. Nossa, família. Torcer que não tenha trouxão aqui, cara. Que os bichos. Mano, tomara que moeda. Nossa, velho. Um buracão. Caraca, mano. O que a gente vai fazer, Fabinho? Eu não lembro desse lugar, não. Vamos andar ao redor aqui, ó. Cuidado pra não cair, Fabinho. Toma, acho que aqui dá pra andar, ó, Foch. Eita, eita, cuida aqui, cuida aqui. Ai, ai, caí. Nossa. Deixa uma sadinha descalada, pô. Dá pra cair, hein? Tá. Ó, chegou a fita, mano. Ó, a fita com etiqueta, cara. Ó, Chico. O barulho descer lá embaixo, Fabinho? Ó, lá embaixo tem coisa, Fabinho. O barulho descer? Vamos, vamos. Pera, nós estamos dentro da cratera. Ah, acho que sim, velho. Mano, mano, eu tô aqui. Ó, os barulhos dos bichos. É muito alto, Foch. Verdade, mano. Ó, aqui tá cheio de maleta, mano, ó. Cheio de maleta. Vamos pegar a roupa de mergulho pra ele ali? Ela não é aqui pra sair? Não, eu tô aqui pra ela. Descobrila lá como é que faz pra... É só que ele tá aí em cima. Como é que ela vai abrir isso aqui? Vai ter que empurrar. Ah, deixa aí. Deixa aí, mano. Ó, deixa ver se nós temos. Ó, dá pra mergulhar, dá pra mergulhar. Deixa eu ver se nós temos alguma coisa pra cá, velho. Eita, aqui tá escuro, velho. Vou ser essa gelada e molhada. Fácil com fogueira pra ficar quentinho. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não, tem nós. É, aqui embaixo acho que não vai ter nada pra dentro. Parece um golfinho, pô. Doido. Eu acho que o único jeito é nós subir essa corda aqui, mano. Ó, vamos trepar nela. Vai, 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 vai. Tá, nós descimos por aqui, ó, ou lá. Ó, não sei, eu me perdi já. Tá lá, nós descimos, nós vamos subir por essa. Deixa eu dizer o que faz. É uma gripe mardita. Vai, sobe. É. Cadê? Pode. Quem? Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Parece uma aranha, subindo, velho. Pera lá, eu tô congelado, faz. Eu também. Vamos ter que acender o cachetinho lá pra nós esquentar, velho. Vamos fazer uma fogueira ligeira, pô. Não, pega o pauzinho lá, Fabinho. É melhor, é mais rápido. Ó. Ah, mas tem que colocar pano, né? É, bota o garavento melhorado. É, agora nós equipa. O legal é que a gente vai ter fogo, vai se esquentar e a gente vai ter mais claridade. Cara, tá escuro pra bebeu, mano. Foch, foch, foch. A gente voltou pro lugar do machadinho de escalada, velho. A gente já tava aqui. Verdade, mas essa parte nós fumamos, a gente não tá no mano. Ô, Fabinho, lembra que aquela vez do machadinho de escalada nós tínhamos um zá que nós não tínhamos escular na caverna? Aham. Bora, gente. Bora lá ver o que tem. Vamos, vamos. Que massa, a gente voltou pra cá, pô. Nós já tava nessa caverna aqui. Verdade, mano. Vocês vão tirar essa roupa do mergulho? Tomara que não tenha bichão, mano. Senão a gente lasquei. É que lembra aquela... Nossa, mano. Ó, ó, aqui, ó. Placas. Uma parte a gente foi só pra frente, mano. Não tinha lugar pra ir pra direita aquela hora. Eu lembro, mano. Aqui tem uma corda. Vamos subir. Vamos, vamos. Tão, tão, tão. Tão, tão, tão. Cada episódio é mais emocionante, mano. Tá ficando massa, velho. Dá uma olhada, ó. Tô curtindo. Eu ouvi a galera falar que disse que a gente passei do lado do motosserra e não vimos, mano. Nós estamos querendo a bola da katana, velho. É. Eu acendei o meu fogo aqui? O meu também tava. Nossa, foi tudo detonado aqui, velho. Aqui nós explodimos, pô. Ficava a hora da bomba. Na verdade. Devagar, Fabinho. Ó, aqui tem mono e pano. Aqui tem munições. É, tem... Vou dar paulada nele. Vou dar paulada nele. Que paulada nele. Vem cá, trouxa. Vem cá. Vem cá, trouxa. Vou dar pau na cara, rapaz. Vou dar pau na cara. Vou fazer que deslegante, pô. Coitado do bicho. Mano, tá muito escuro, velho. Muito escuro, mano. Tá, qual lado que a gente vê? A gente vê do de lá, né? Lá do de lá. É. Aqui nós não viemos, não. Tá, pra onde que vai dar esse trem aqui? Deixa eu fazer que eu tô ficando com fome, faz. Também. Tá, mas essa bagaça aqui vai dar lugar nenhum, pô. Mas que massa. Que massa. Ah, vinha. Bora tomar um banho, Fabinho. Legal, né? Que alfabinho, ó. Mano do céu. Ora, você tem que fazer uma fogueira, na moral, pra comer. Aham. Cara, aqui é um novo lugar, Fabinho. Aí não, pia. Ó, eu não lembro. Acho que vai ser a saída, já. Pera aí. Vamos abrir o mapa, daí vamos comer, nós só precisamos comer. Pega aqui a saída? Mano, tomara que seja. Deixa eu aproveitar e... Não, não, não. Não, não. Não é nada, pia. Pega aqui a katana, vai se aparece um bichão, né? Cara, eu lembro desse lugar, velho. A gente não tava aqui com o Renan? Lembra quando o Paulinho e o Renan tava? Escuta o barulho. Ai, que susto. Pera aí, o Solinho deu um susto de verdade, velho. Não caga de medo com esses bichos. Calcuna. Eu tô me mijando aqui, mano do céu. Segurando. Ó. Tem barulho de bichão, Fabinho. Preciso comer, velho. Vou morrer. Bota, bota... Quer que eu botei duas carnes agora, pô? Quer que eu botei duas? Tem quatro. Não perdiça a carne não, pô. Tô com fome, velho. Legal, pedra de esquilinha aqui dentro da caverna. Beleza. Ah, sério? Por que eu não acho essas coisas, velho? Mano, dá um medo aqui, mano. Ô, Rango tá pronto. Chega aí. Parece que o barulho, parece que tem aqueles bichão, sabe, velho? Tem um lagartinho pra mim. Vai. Vai. O meu é? Agora eu comei outro. Deixa eu ver um pra você. Bebi um... Bebi um... Refrigerante. Top. Vai, vai. Do xixi. Vamos, vamos, vamos. Cara, eu tô com a lanterna aqui. Mas a gente já tava aqui, pô. Que medo, que isso, velho. Que medo. Tava fazendo yoga. E me joga. Pior que eu já tava aqui mesmo, Rubinho. Tá. Ah, vamos subir aqui, Rubinho. Vamos ver o que vai dar. Esse aqui... Vai dar melda. Nossa, dois trouxas, dois trouxas. Nossa. Dois trouxas, dois trouxas. Caraca, eles não atacam, velho. Vamos subir essa corda. Vamos subir essa corda, vamos sair daqui. Vamos ver aqui. Fabinho, os bichos se mexendo, Fabinho. Caraca, Fabinho. Olha a caixa pulando. Credo. Credo. Você viu isso? Mas que que é isso, rapaz? Que que é isso, mano? Acho que aqui não é nada do explodir, né? Não. Será? Tadinha. Vamos pegar aquela corda lá, já era. Eu já peguei a corda. Não dá pra subir? Tá, eu não tenho mais... Uma corda pra escalada, entendeu? Aham. Não, não, não. Eu já peguei as cordas que eu precisava de ti no chão, pô. Ah, pô. Não entendi. Não, é que eu tô falando da corda escalada, pô. Não, eu falo de uma corda, eu falo de outra. Ó, a Foz está dentro de mim. Não, pera. Opa. Que que é isso, amigo? Que delícia, Foz. Fábio, 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 Fábio. Tão antes de subir na corda, né? É. Tô trepando aqui, ó. Foi devagar. Acho que é a saída. Trepa, 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 trepa. Trepa na cordinha. Aí é a saída. Ó, pelo menos eu já achei uma caverna diferente, né? Entramos lá e... Nossa, velho, a gente caiu na cratera do meteoro. Caiu não, a gente entrou numa caverna na cratera do meteoro. E Foz, vamos dormir, velho. Vamos dormir. Porque foi mais um episódio de The Force. Quem gostou já sabe, né, Foz? Qual que é a nossa meta de likes, meu amigo? É, mil likes. Mil likes. Se passar de mil é lucro. É, pô. Enfim, galera. Quem gostou desse vídeo já sabe, né? A metinha de mil likes. Lembrando que talvez vai rolar um encontro de inscritos aí em Toledo, no Paraná. Então, para mais informações, segue a gente no Instagram. Fica ligadinho de tudo. O linkzinho na descrição. Vai ser no Shopping Panambi. Panambi, cara. Delícia. É nóis, Foz. Então, até a próxima, mano. Vídeo novo todo dia, né, velho? É, todo dia às 11 horas aí, galera. Chega mais que tá lá os vídeos top, né, Fabinho? Chega mais, duqueizão. É nóis, galera. Então, vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Não esquece do like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. É isso aí. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família Crazy Gamer e Flash Gamer. Tamo aqui, Foz. Aqui junto, mano. Falou aqui, valeu. Valeu.